Pessoal, o Mozer tá comendo Glorinha ali. Doze menino aqui, o pé do moleque que a minha cunhada fez aqui. O que você tá comendo mesmo, Mozer? Isso aqui é um pé do moleque que a minha cunhada, Clarece, fez aqui. Muito gostoso, ó. E agora depois do almoço eu tô comendo só a sobremesa aqui. Tá gloriando. Tá gloriando aqui, ó. Olha aí o demais pessoal ali, o Júnior. Acabei de escolher o dedo, Rafael. Eu sei um produto aqui pra deixar o meu sorriso melhor. Ah, eu costurando aqui, ó. A costureira aqui, ó. Costurando a caixinha do Pedro. Cadê os demais? Ó o Wagner, tá ali. Ó o Wagner, manda um alô aí pros Barbosadas lá. O cego de Jericó, ele andava bem assim. Depois de cedo, ó, nas formas do mercado lá. E o Júnior começou a pular lá, rapaz, receber a cura. O cego de Jericó, ele andava bem assim. Ele andava bem assim. Ele andava bem assim. Quando ele encontrou Jesus, ele saiu bem assim. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Vai quebrar o piso, rapaz. Vai quebrar o piso, rapaz. E aí, Carla? Beleza? Manda um alô pros Barbosadas. Tá, tá bom. Vai lá, a Uelda. A Uelda tá fazendo a limpeza da cara. Vai não. Olha, Uelda. Tem uma lá na cozinha, lá. Olá, povos de videira. Já soltei meu pé de porcã. Ontem nós fomos catapocã lá. Foi engraçada a história. A mulher deu um pucã, mas destraga uma sacolinha pra vocês levarem. A mulher deu duas regras pra levar. Eles tragam uma sacolinha, porque não é pra levar saco, mas a gente vai levar muito, né? E tira só de cima. E debaixo deixa pra você tirar. Faz tudo bem. Desde a senhora consentiu, nós vamos fazer sobrando lá. Viu? Como que é a sua aí pra caixa? Cheia de regra. Ai, as cocãs de cardeiro. Filma o pão lá, que a gente vai ver pra fazer. Olha lá, a Claudeta lá. Olha lá. Tá correndo. A Claudeta não para nunca. Agora vai sair os pães. Pois é. Depois do almoço, a gente já tá preparando os pães pra passar. É isso aí, pessoal. Forte abraço a todos. Até mais.